Respira o sol E esse clima bom Saber fazer, satisfazer Voar, voar Refletir, brincar De entender o mar Que há em você Sonho e prazer Cantar Cantar Respirar o som E esse clima bom Saber fazer, satisfazer Voar, voar Refletir, brincar De entender o mar Que há em você Sonho e prazer Cantar Cantar E esse clima bom Tchau, tchau. Tchau, tchau.